Quando você chega ao café, quem te recebe é o rosto familiar do garçom que te deixou entrar da primeira vez. Vocês trocam olhares e acenos. Ele guarda o vape no bolso. Ela está te esperando. Alguma coisa aconteceu com o carro dela e... Ela não saiu do quarto desde então. Ele coça a cabeça, dá de ombros e gesticula para que você o siga. A mesma rota de antes. Primeiro através da porta trancada no fundo da sala com todos os computadores. Depois para dentro do labirinto cinzento e sem fim. Por fim, você chega a uma porta que parecia normal para qualquer pessoa comum. Claro que você já sabe que o refúgio de Hope está do outro lado. O garçom se despede com uma reverência exagerada e volta ao café. Você entra no quarto familiar. Desta vez as luzes estão acesas. Hope está lá dentro, andando nervosa de um lado para o outro, supervisionando cada monitor à vista. Quando ela te vê, ela não perde tempo com cumprimentos. Para Montgomery. O que você sabe dela? Conheço só de nome. Você ter visto ela em artigos como As 5 Mulheres Mais Feras de 2018 em Tecnologia. Doze CEOs que inspiram inovação através de empatia. Ouvinte empreendedores com misteriosas ligações. A Jeffrey Amstein. Você não chega a verbalizar a sua resposta. A pergunta era apenas uma mera cortesia. Ela tem um monólogo a fazer e não vai permitir nenhuma interrupção. Vinte anos atrás, ela foi uma investidora falida da internet. Agora ela é CEO da Double Spiral. Uma startup de gerenciamento de marcas, trabalhando no cruzamento de big data com a cultura de influencers. As aspas são audíveis, pingando veneno. Resumindo, ela gastou anos convencendo seus contatos na Camarilla. Leia-se velhotes desatualizados com birra de smartphones que os membros podem se beneficiar do controle da internet. Seus carnissais de TI têm feito muita pesquisa sobre deepfakes e aprendizado de máquina. Seu objetivo é a habilidade de gerar milhares de contas online incrivelmente humanas. Basicamente, um exército de postadores que poderiam fazer qualquer coisa viralizar. Os anciãos levaram um tempo para entender o conceito, mas eventualmente o cara conseguiu a benção deles. O lance é, ela disse que a tecnologia dela já está pronta para ser testada, mas precisa de um último componente para funcionar direito. E é por isso que... Ela faz uma pausa. Ela propôs uma trégua. Isso é uma boa notícia, eu acho. Sim. Mas não do jeito que ela espera. Ela só nos deu uma abertura que podemos usar para ferrar com ela. Saca só. Ela escolheu um lugar público em Manhattan. Território neutro, onde podemos nos encontrar sem temer que a outra parte possa fazer alguma coisa estúpida e violar a máscara. Ela quer só conversar. Você vai no meu lugar e vai ouvir os termos dela. Nós não vamos aceitá-los, é claro. Especialmente não depois que ela tentou nos matar. Você só vai roubar sua voz e ir embora. Roubar a sua voz? E depois o que? Você vai trocar a sua cauda de sereia por um par de pernas? Uma piadinha da Disney? Legal. E depois o que? Você vai trazer uma referência de Harry Potter? Não estou tentando ser cabeça dura aqui. Espere um minuto e me deixe explicar o meu plano. Entenda. Só tem um jeito de nivelar as coisas. Temos que atingir a cara onde dói. E ela só tem um ponto fraco. O quartel-general da Double Spiral. Cara, é a única pessoa ali com acesso a todos os ambientes. A segurança é algo que ela mesma inventou, baseada na voz, mas com uma frase e senha que muda toda hora. Isso significa que só gravá-la falando não é o suficiente, se quisermos entrar. É por isso que eu comecei a vender materiais ilícitos para pessoas com acesso à tecnologia avançada de áudio da Deepfake. Isso está aqui mesmo, neste quarto. E agora, tudo que eu preciso é de uma amostra base, que me permita fabricar um bot que fale como ela. E para monitorar os dados, eu preciso ficar aqui. Além disso, acho que o plano é bem simples. Você fala com ela usando uma escuta. Eu processo as gravações aqui para roubar a voz dela. E voilá. Ela está escancarada. Aí a gente invade a Double Spiral. E destruímos. E a destruímos por dentro. E o mal é derrotado. Eu me torno parte da sua equipe. Afinal, feliz para todo mundo. O que você acha disso? Isso não é meio perigoso? Você é o braço direito da Sophie Langley. Vindo até ela em paz. Ela não tem nenhum motivo para te fazer mal. E todas as razões do mundo para evitar pisar no calo da sua estimada patrona. Olha, segundo... Seguro? Seguro mesmo, só se estivesse sozinha. Duvido que o carnissal que atacou a gente da última vez saiba quem você era. O único motivo para você ser posto em perigo fui eu. Roupi balança a cabeça e bate palmas. Quando ela fala, soa diferente. Mais espaçada, gaguejando. Muito bem, deixe... Me deixe instalar o hardware em você. Ela te entrega um minúsculo ponto eletrônico e começa a colocar um pin decorativo na sua roupa junto com um fiozinho disfarçado. É um microfone direcional. Eu consigo limpar o áudio depois, mas mantenho apontado na direção de cara. Tanto quanto for possível. Tudo bem? Você coloca o ponto eletrônico no ouvido. Ele se encaixa perfeitamente bem fundo no seu ouvido direito. Um, dois. Um, dois. Um, dois. O equipamento funciona perfeitamente. E a qualidade do áudio parece ótima. Você faz um sinal afirmativo com a cabeça para a roupa. Perfeito. O cara escolheu o vessel como local de encontro. Você já ouviu falar desse lugar, certo? Logo na saída sudeste do Lincoln Toon. É uma grande pilha de escadarias. Basicamente impossível de errar. A resposta de Manhattan para a Torre Eiffel. Ou um monumento espalhafatoso ao... Sou só ligeiramente livre. Dependendo de para quem você perguntar. Eu te levarei até lá de carro, mas o meu ainda está na oficina e eu não quero correr o risco de ser vista pelo pessoal da cara. Além disso, eu preciso ficar aqui para processar os dados de voz. O que significa que tem um número bem aceitável de desculpas para não chegar perto daquela velha bruxa demoníaca. Você, involuntariamente, revira os olhos um pouco. Hope se senta em frente para as suas telas, fingindo que não notou. E aí, bora começar o show? Está pronta quando você estiver. Não faz sentido ficar enrolando. Você volta para a rua e acha seu carro. Parece uma boa ideia terminar esse show o mais rápido possível. Uns 30 minutos depois, você está na frente do vessel. Descrição de Hope, uma grande pilha de escadarias, não foi muito útil. De longe, o prédio parece mais um favo de mel gigante, desenhado para atrair um monte de abelhas turistas. Pelo menos, é assim durante o dia. Neste momento, o local está fechado para o público. Alguns homens que parecem vagamente ameaçadores e deslocados estão se assegurando de que ninguém desejado entre. No entanto, você não tem problema algum em subir as escadas. Basta uma troca de olhares cúmplices com um dos guardas. Estão te esperando. Você vê uma figura solitária olhando para as ruas de Manhattan lá embaixo. Sabe, as pessoas da cidade geralmente reclamam de não conseguirem ver o céu estrelado. Mas eu sempre penso que a verdadeira tragédia é como eles são incapazes de apreciar o mar de luzes à sua volta. Tudo feito pelo homem. Você pode ensinar muitas coisas para as pessoas, mas não pode ensiná-las a ver, né? Você reconhece o rosto do celular de Hope. Finalmente, conhece cara Montgumeri, um carne e osso. Ela se vira para você, abre um grande sorriso e aperta sua mão com firmeza. Primeiro, um representante de Soph Langley. Agora, um representante de Hope? Não é o jeito que eu desenvolveria minha carreira, mas devo dizer, não são muitos neófitos que conseguem se dar tão bem quanto você. Muito engraçado. Hope fala no seu ouvido pela primeira vez, fervilhando de desprezo. Embora a cara não poderia tê-la ouvido, ela imediatamente menciona sua ausência. Não posso dizer que eu esperava que ela realmente aparecesse com você ou ao invés de você. Por outro lado, tenho certeza de que cada palavra que eu disser será instantaneamente transmitida a ela. E pela primeira vez, sua conversinha fiada vai realmente servir para alguma causa. Então, vamos nos certificar de cortar todos menos o intermediário por um tempo, ok? Ela saca o seu celular e toca na tela. Em alguns segundos, o quase imperceptível chiado dentro do seu ouvido desaparece completamente. Você não consegue mais ouvir Hope. É provável que ela também não consiga ouvir a sua voz agora, o que significa que ela deve estar bem ocupada, esbravejando e xingando tudo e todos à sua frente. Isso, obviamente, não era algo que ela esperava. Seria possível que cara adivinhou o seu plano? Você tem que manter a calma e ver o que acontece em seguida. E sendo Hope, você provavelmente ouviu todo tipo de lixo que pode ser achado sobre mim no Google, além de um monte de insultos. Obviamente, eu também sei tudo o que há para saber sobre você, Obletair. Não acredito que precisemos de apresentações formais. Mas primeiro, eu queria me desculpar pelo desconforto que meu ex-empregado te causou. Eu não tinha o menor conhecimento sobre suas ações planejadas contra a Hope. Eu as condeno completamente. Estou feliz de ver que você está bem. E claro, aplaudo o seu pronto descarte do psicopata. Langley escolheu você bem. Breve silêncio. Então, me deixe ir direto ao assunto e me apresentar da melhor maneira que conheço. Através de minhas ideias. Quem você acha que tem um monopólio da realidade? Ela não é muito de papo furado. Quem você acha que tem um monopólio sobre a realidade? As grandes corporações, é claro. É uma resposta relativamente típica. Soa bem, tipo, século XXI. Mas será que elas conseguiriam substituir o Estado? Ela sinaliza para alguém atrás de você. Por um tempo, você tem sido observado pelos homens de cara que circulam pelas escadarias. Presumidamente, seus carniçais. Um deles se dirige escada abaixo. Sabe? A Bolívia acaba de sofrer um golpe militar. Centenas de novas contas postando exclusivamente sobre política bolivariana e inglês conseguiram convencer qualquer pessoa que estivesse online que os Estados Unidos não tinham culpa. Trabalho porco, se você me perguntar. Agora imagine isso. Um adolescente de 17 anos de Ohio e fã de K-pop escrevendo uma trend inteira sobre como seus parentes em La Paz estão de fato felizes que o presidente caiu. Um crítico de cinema com um interesse paralelo em política te vendendo uma narrativa aprovada pela CIA sobre Evo Morales, um simpático rato de academia explicando a situação para você em termos simples, o fato como eles são. A voz animada, gestos expressivos e contato visual firme, ela se ensinou a projetar uma boa imagem, mas ainda não consegue passar naturalidade. Às vezes parece que ela quer te ganhar no grito. Não é difícil emular as massas. Peça ajuda a uma daquelas fazendas de trolls do leste europeu e bang! Algumas horas depois você tem um exército de clones que vão instantaneamente declarar seu suporte a qualquer causa. Você vai espalhar sua mensagem, mas não vai gerar uma nova cultura que serve seus objetivos. Não vai desmascarar suas mensagens como um pensamento independente. Para isso você precisa de personalidades, não das massas. Mas a habilidade de emular personalidades? Um jogo completamente diferente, não uma profissão, mas uma arte. Você precisa entender sua fabricação tão profundamente que você comece a odiá-la e então aprenda a amá-la. E se você quisesse fazer um monte dessas personalidades e seguir uma pauta? Você precisa de um time dos sonhos para conseguir isso. Um coletivo artístico que pense igual, ao mesmo tempo ambicioso e obediente. Mesmo que você não possa ouvir a voz de Hope no seu ouvido, você é capaz de imaginar que pode ouvi-la no discurso de cara. É exatamente o mesmo tom que ela estava usando quando fez seu monólogo no carro. Uma delas tem que ter sido uma grande influência para a outra. Ou talvez elas estiverem em uma posição onde ambas moldaram as personalidades uma da outra. Difícil dizer. Apenas uma coisa é certa. É que Hope deve estar absolutamente furiosa neste momento. Será possível que cara sabia sobre seu plano? Dedos cruzados para que não seja o caso. O Estado fica satisfeito quando uma conta que ficou sem uso por 5 anos de repente começa a gritar propaganda imperialista no vazio. As corporações mais antigas já estão muito acomodadas no seu jeito de fazer as coisas. Mas imagine uma nova startup que possibilite a proliferação de ideias adjacentes aos planos da príncipe para o futuro. Agora imagina ela se alinhando às maiores agências e corporações. Tantas não-vidas que poderiam ser melhoradas. Ou até mesmo salvas das invasões da... Rich Lighting. Eu tenho a infraestrutura. Eu tenho o apoio dos anciãos. Tudo que eu preciso agora é de alguém para encabeçar tudo isso. Hope. Sim, Hope. Ela olha para baixo e absorve o cenário por um momento. Então ela aponta para a própria camiseta. A peça de roupa que destoa do resto do seu figurino. Sabe, eu sou uma grande fã do movimento punk. A ideia central da minha companhia, a Double Spiral, é deixar tudo que eu faço com uma cara mais punk. Eu sou totalmente a favor de confrontar ideias. Totalmente a favor da desestruturação. Você pisca algumas vezes em uma rápida sucessão. Puta que pariu. Você pensa consigo mesmo. Ela é esse tipo de pessoa? Você conheceu um monte delas na sua antiga vida. Mas uma idiota rica que acha que negociações também são uma forma de arte. Determinada a perverter o significado de qualquer obra de arte que já não tenha sido completamente arruinada pela distopia que odeia a arte que a cerca. Você se recompõe e deixa suas lembranças para lá. O cara começou a falar sobre Hope. Então é melhor ouvir. Para mim, Hope é uma punk legítima. Um espírito livre e ferozmente independente. Uma eterna do contra em desacordo com tudo e com todos. Desenvolvendo seus talentos só porque ela acha isso prazeroso. Mas, Deus, como essa garota precisa de orientação. Não usando seus talentos para um bem maior. Apodrecendo, postando besteiras inúteis o tempo todo. Que desperdício. Eu criei um ambiente especificamente para desenvolver os talentos dela e fazer com que se torne indispensável para a nossa sociedade. Mas ela rejeita isso por conta de alguns problemas emocionais idiotas. Eu não espero que você mude sua ideia sobre mim só porque estou agarelando. Eu espero que você mantenha minha perspectiva em mente e sirva como voz da razão que Hope precisa ouvir nesse momento. Agora que eu falei o que queria, que tal trazer a nossa garota de volta? Ela clica no celular de novo. Um chiado discreto ressurge na tua orelha direita. Cinco segundos extremamente longos de silêncio. Estou aqui. Continue falando. Não se preocupem. Ela deve ter ouvido tudo. Eu só queria te poupar de uma série de comentários irritantes enquanto eu me apresentava. Me dê licença por um segundo. Um dos guardas de cara se aproxima para lhe mostrar algo em seu celular. Hope usa a distração para te atualizar sobre como vão ser as coisas do lado dela. É. Por um segundo eu estava prestes a xingar a bruxa por ter nos separado a perna, mas... Ei, vai entender. Ela só queria cagar na minha cabeça. O plano funcionou. Eu tenho um monte de dados do monólogo dela e... Hum... Algumas fontes privadas. Mas quanto mais conseguimos coletar, melhor. O programa aqui está me dizendo que precisamos de mais algumas letras M. Então, não se preocupe se não der. Mas se você conseguir fazer ela dizer alguma coisa com M, pode ajudar muito nossa voz de fake. Parece que a cara terminou de falar com o guarda. Desculpe por isso. Parece que eu tenho uma reunião inesperada com um representante do Google em alguns minutos. Hope bufa. Não precisa se vangloriar. A propósito, mas alguém além da Hope sabe sobre este nosso encontro? Sua patrona? Algum outro companheiro, ou talvez o Nosferato? Ninguém. Só nós. Era pra ter contado a alguém? Talvez sim. Mas talvez não. Isso só me diz muito sobre a sua personalidade. Só isso. De qualquer forma, sem querer ofender, mas já que Hope não está aqui, eu realmente tenho que ir. Honestamente, eu me sinto um pouco insultada que ela tenha marcado este encontro e nem sequer se deu ao trabalho de aparecer. Insultada e desconfiada. Seu tom de voz atrai. Ela deve ter bons instintos. Pena que ela não confiou neles. Mesmo assim, em respeito a Langley, decidi ter essa conversa com você, pra te explicar porque eu sou um recurso pra Camarilla e pra explicar o porquê os anciãos precisam que Hope esteja ao meu lado. O que a bruxa estúpida esqueceu de falar é que os anciãos não dão a mínima pra mim. Mesmo que você não concorde com o meu ponto de vista agora, acredito que plantei algumas sementes que podem brotar no futuro. O que estou dizendo é que a Double Spurrow cuida de quem cuida dela. Antes que eu vá, sabe, tem uma coisa que eu realmente gostaria de saber. Antes, quando eu a conheci, ela era uma pessoa diferente, ou diferentes pessoas, dependendo de como você olhar. O que a faz lutar tanto contra mim? Qual a sua motivação em resistir tanto? Qual a motivação da Hope? Boa pergunta. Ela nunca compartilhou isso com você. Responda o que quiser, mas... A. Melhor mentir pra cacete. E B. Faça com que ela diga alguns Vs se conseguir. Isso pode melhorar algumas deficiências do nosso software de deepfake. Hum... Qual a sua resposta? Algo como dar o troco? Eu não lembro exatamente da frase. O cara faz uma careta. Ficar kits? Revanche? Vingança? Reivindicação? Retaliação? Pariu, você arrasa nesse jogo! Ou tem um rabo enorme, os dois. Essas são todas as palavras com V que precisamos. Um dos assessores de cara tosse teatralmente. Ela faz um sinal pra ele esperar. Eu realmente preciso ir agora. Vejo você por aí, Oblitaio. Ela começa a descer as escadas cercadas pelos seus guardas. Assim que ela some de vista, Hope decide reassumir a sua missão. Amor de Cristo, queria que você tivesse conseguido fazê-la falar mais um pouco. Acontece que a letra T poderia melhorar também. Mas não estou reclamando. Você foi bem. E não se preocupe, os dados que tenho devem ser mais que suficientes para gerar um deepfake convincente. Eu só vou precisar trabalhar um pouquinho em cima dele. Então, acho que vou fazer isso agora mesmo. Curta o resto da sua noite. Guarda meu equipamento no seu refúgio quando tiver uma chance. Eu te aviso quando estiver pronta para atacar a base de operações da cara. Reze pelo meu sucesso, Amori. E talvez eu termine logo. Talvez até amanhã. E uma vez que tivermos acabado com ela, conversaremos sobre como eu posso retribuir a sua generosidade. Amém. A conexão cai. Parece que é tudo por hora. Você olha para o mar de luz à sua volta e pela última vez. E então se encaminha de volta ao seu nível da rua. Fique comigo. Fique ative também. Fique ative também.